Vou botar aqui pra você ver. Vou mudar aqui a tela? Deixa eu botar a tela aqui pra você ver. Olha só o que o jornalista... Esse jornalista vai estar junto com o Elon Musk nessa CPI. Eu tô falando CPI, não é CPI, mas é mais ou menos isso, né? Porque o Elon Musk vai estar ali depondo junto com esse jornalista. Olha o que o jornalista tá falando aqui. Vamos lá. Ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, atacou com raiva o proprietário do X Elon Musk. Em evento promovido pela Globo News, Alexandre de Moraes afirmou que Musk faz parte de uma vasta conspiração extremista global para minar a soberania e a democracia no Brasil. Ele alegou que Musk é um dos irresponsáveis mercantilistas, que se uniu com políticos brasileiros extremistas. Mas não há... Deixa eu parar aqui, pessoal, porque talvez você não tenha assistido. Então, deixa eu botar aqui pra você ver do que ele fala. Ele fala dessa fala aqui. Olha só. Eleitoral contra o abuso do poder político, contra o abuso do poder econômico. Que reiteradas vezes querem ameaçar a democracia brasileira. Essa antiquíssima mentalidade mercantilista reúne o abuso do poder econômico que só diz um lucro com o autoritarismo extremista de novos políticos, volta a atacar a soberania do Brasil, volta a atacar a justiça eleitoral com a união de irresponsáveis mercantilistas ligados às redes sociais com políticos brasileiros extremistas. A justiça eleitoral não se abala. A justiça eleitoral continuará defendendo a vontade do eleitor contra a manipulação do poder econômico das redes sociais, algumas delas que só pretendem o núcleo só pretende a exploração sem qualquer responsabilidade. E isso também o Museu da Democracia vai mostrar. Vai mostrar a conquista brasileira com as urnas eletrônicas, vai mostrar o ataque autoritário e arbitrário de correntes extremistas às urnas eletrônicas que a justiça eleitoral brasileira e o poder judiciário brasileiro está acostumado a combater políticos extremistas e antidemocráticos que preferem se subjugar a interesses internacionais do que defender o desenvolvimento do Brasil. É isso que o Museu da Democracia vai demonstrar. Então, essa foi a fala do Alexandre de Moraes e aí o jornalista que vai estar presente com o Elon Musk na CPI aqui dos Estados Unidos fala isso. Pessoal, estou vendo que tem cheio de pessoas que roubaram celulares aqui na nossa live, os bandidos de celular. Deixa eu botar aqui. Vou botar somente para inscritos no canal. Então, somente inscritos no canal poderão comentar. Então, isso a gente faz com que o pessoal da saidinha, os bandidos de celulares, eles saiam do chat. Tá bom? Então, vou botar aqui agora. Então, se você não conseguir mais escrever no chat, é porque você foi retirado do canal ou você nunca teve inscrito no canal. Se você quiser comentar, inscreva-se no canal. A gente vai fazer isso para os bandidos de celulares saírem e também o pessoal da saidinha, tá bom? Para já encher o nosso saco. Pronto. Agora, vamos agora para você entender o jornalista agora. Agora você vai entender o contexto do que o jornalista está falando. Vamos lá. Oi, amigos. Aqui fala Michael Schellenberger fazendo reportagem para o público. Ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, atacou com raiva o proprietário do X, Elon Musk. Em evento promovido pela Global News, Alexandre de Moraes afirmou que Musk faz parte de uma vasta conspiração extremista global para minar a soberania e a democracia no Brasil. Ele alegou que Musk é um dos irresponsáveis mercantilistas que se uniu com políticos brasileiros extremistas. Mas não há evidências de qualquer conspiração. Musk não sabia que eu iria publicar os Turifaros Brasil, nem os políticos brasileiros que reagiram na publicação. E muitos dos políticos e jornalistas que Alexandre de Moraes demoniza como extremistas são defensores dos direitos e garantias individuais como a liberdade de expressão e o princípio da legalidade, incluindo o direito de criticar Alexandre de Moraes. É verdade que algumas das pessoas que Alexandre de Moraes está censurando pediram intervenção militar no Brasil e fizeram afirmações infundadas sobre as eleições e sobre a pandemia. Mas não são uma minoria que não representa a sociedade brasileira. E não concordo com muitas das declarações feitas pelas pessoas que Moraes censurou. Mas a liberdade de expressão não significa nada se não servir para proteger as pessoas e ideias das quais você discorda. Se não permitirmos que as pessoas criticem a democracia, as eleições e as vacinas, como sabermos se eventualmente são boas ou ruins? Se as pessoas espalham informações falsas sobre a democracia, as eleições e as vacinas, a melhor forma de lidar com as informações falsas é com informações precisas e não com a censura. O verdadeiro extremista que espalha dessa informação aqui é Alexandre de Moraes. Se Elon Musk fosse motivado apenas por dinheiro, ele não teria enfrentado Alexandre de Moraes, o que resultou na suspensão de toda a publicidade no X feita pelo governo brasileiro, resultou na demissão ao principal advogado do X no Brasil, porque ele temia por sua segurança, e pode resultar no fechamento do X por ordem do Alexandre de Moraes. Na verdade, é tudo muito pior do que isso. Não é possível ser político ou jornalista se você não tiver como se comunicar nas redes sociais. Dessa forma, Alexandre de Moraes não está apenas violando as proteções da Constituição brasileira e liberdade de expressão, ele está também atacando a liberdade de imprensa, destruindo carreiras e interferindo nas eleições. Alexandre de Moraes agiu sozinho para inventar leis inteiramente novas. Ele está, portanto, interferindo e assumindo o papel do Congresso e do presidente, fragilizando a soberania popular. Isso significa que ele está se comportando como um ditador. E agora, Alexandre de Moraes instrumentalizou a polícia federal, inclusive contra mim, por eu ter publicado os arquivos do Twitter no Brasil. A polícia federal entregou dois relatórios a Alexandre de Moraes, um no dia 18 de abril e outro dia 19 de abril. Os relatórios consistem em uma gigantesca teoria de conspiração, sugerindo ligações e relacionamentos que simplesmente não existem. Os relatórios me colocam em destaque e sugerem que eu sou de alguma forma suspeito apenas por eu ter pagado por uma assinatura no X, uma assinatura que eu pago para Elon Musk. Mas não há nada de suspeito nisso. Eu que estou pagando a Musk, não é o contrário. E como observa o relatório da polícia federal, Elon Musk fica com uma percentagem da receita das pessoas que assinam o meu conteúdo no X. E os relatórios afirmam que as pessoas que Alexandre de Moraes exigiu que fossem censuradas obtiveram acesso limitado para se comunicarem através do X, em particular no X-Spaces, que permite conversas ao vivo. Em outras palavras, Alexandre de Moraes está totalmente obcecado em silenciar seus inimigos. Não basta que o X tenha perfis bloqueados, ele também não quer que essas pessoas possam usar as suas vozes. Contribui ainda o fato de que o governo brasileiro paga diretamente a mídia de notícias brasileira. O governo de Lula aumentou em 60% o financiamento governamental apenas para o Globo. E o Globo é a maior empresa de comunicação no Brasil. Ela tem exigido mais censura e feito propaganda a favor de Moraes. E o governo brasileiro parou de anunciar no X depois que Elon Musk se manifestou publicamente contra a censura. Alexandre de Moraes é um autoritário brutal. A sua censura é tão perversa quanto qualquer censura imposta por qualquer outro governo ditador a exemplo do que já aconteceu no passado brasileiro. Ele procura como juiz eliminar particularmente políticos e jornalistas da vida pública. ele não é esse não é a primeira vez que Moraes instrumentaliza a polícia federal. Ele é o chamar e o chamar de mercantilista estrangeiro. Alexandre de Moraes está usando exatamente o mesmo tipo de retórico nacionalista que ele usou para acusar seus inimigos de utilizar. Por que Alexandre de Moraes tem tanto poder? No Brasil as pessoas me disseram que isso acontece porque Moraes controla muitos processos judiciais envolvendo pessoas poderosas principalmente políticos e outros juízes. A solução é o Congresso brasileiro abrir uma investigação conhecida como uma comissão parlamentar de inquérito ou CPI. Uma CPI pode investigar abusos de autoridade do poder judiciário e é obviamente que isso está acontecendo no Brasil. Com uma CPI o Congresso do Brasil poderá obter acesso às comunicações entre a policia e os juízes ou qualquer outra pessoa. Também pode ouvir as vítimas da censura. Poderá trazer luz aos milhares dos casos sob siglio e poderá descobrir como as plataformas de redes sociais foram obrigadas a se submeter ou a colaborar com o regime, mesmo violando as leis brasileiras e a própria Constituição Federal. Musk tomou medidas extraordinárias e históricas para proteger a liberdade de expressão. O mesmo aconteceu com o Congresso dos Estados Unidos. Agora é hora de o Congresso brasileiro agir contra o extremismo antidemocrático de Alexandre de Moraes e deve fazê-lo antes de que o extremista Alexandre de Moraes comece a prender mais inimigos políticos, acabe com o X e, portanto, cercee a liberdade de expressão no Brasil. Obrigado por ouvir. Pessoal, então, entenda isso aqui. Você ouviu bem o que ele falou. Vou fazer uma análise agora, a gente vai botar a fala dele e fazer umas análises, mas no finalzinho ali, olha o que ele falou no finalzinho, preste atenção, vamos voltar aqui, olha o que ele falou, né? Com o regime, mesmo violando as leis brasileiras, porque Moraes controla muitos processos judiciais envolvendo pessoas poderosas, principalmente políticos e outros juízes. Agora. A solução é o Congresso brasileiro abrir uma investigação conhecida como uma comissão parlamentar. Pessoal, muitas pessoas falam assim, mas Fábio, a CPI não dá em nada. Pessoal, não é que a CPI não dá em nada, é que as expectativas das pessoas é que a CPI venha prender todo mundo e CPI não dá prisão a ninguém, mas a CPI revela muitas coisas, a CPI abre a mente de muitas pessoas. Então, a CPI, ela abre a mente e o Lira falou que iria abrir uma CPI. Claro que existe uma pressão contra o Lira para ele não fazer isso, mas essa parte aqui que é interessante. Pensa nisso aqui que ele vai falar agora. ...de inquérito ou CPI. Uma CPI pode investigar abusos de autoridade do poder judiciário e é obviamente que isso está acontecendo no Brasil. Com uma CPI, o Congresso do Brasil poderá obter acesso às comunicações entre a polícia e os juízes ou qualquer outra pessoa. Também pode ouvir as vítimas da censura poderá trazer luz aos milhares dos casos sob siglio e poderá descobrir como as plataformas de redes sociais foram obrigadas a se submeter ou a colaborar com o regime. Escuta isso agora. Olha agora. Musk tomou medidas extraordinárias e históricas para proteger a liberdade de expressão. O mesmo aconteceu com o Congresso dos Estados Unidos. Agora é a hora de o Congresso brasileiro agir contra o extremismo antidemocrático de Alexandre de Moraes. E deve fazê-lo antes de que o extremista Alexandre de Moraes comece a prender mais inimigos políticos acabe com o... Antes que ele comece a prender esse cara esse jornalista estará junto com o Lila Musk na CPI CPI entre aspas aqui dos Estados Unidos. Se o presidente Bolsonaro se colocar como candidato pré-candidato a 2026 essa vontade do Alexandre de Moraes de prender o presidente Bolsonaro ela fica mais difícil para ele porque esse jornalista vendo que o Alexandre de Moraes está querendo prender deputados porque o Alexandre de Moraes não consegue prender quem está nos Estados Unidos o Alexandre de Moraes não consegue prender ele o Alexandre de Moraes não consegue prender a mim mas o Alexandre de Moraes ele consegue prender um deputado ele consegue prender as pessoas que estão no Brasil se fizer isso vai dar mais munição ainda para esse jornalista na CPI mostrar quem ele é então esse que é o ponto que nós estamos dizendo que o Alexandre de Moraes ele fica numa situação aonde se ficar o bicho pega se correr o bicho come porque ele como narcisista ele vai querer dobrar a aposta mas dobrando a aposta ele cairá na armadilha e ficará mais visível ainda o mundo de que ele realmente é um ditador então essa situação que ele se encontra agora ele vai querer ir para cima de alguns deputados ele já botou eu mostrei para vocês esse arquivo gigante aí com várias acusações ele pode tentar prender essas pessoas pode as coisas tem que piorar para melhorar mas essas coisas que acontecem agora no Brasil serão vistas no mundo todo serão vistas aí para a gente só analisar rapidinho uma parte que ele falou eu quero a gente analisar essa parte aqui olha só aqui que Musk faz parte de uma vasta conspiração extremista global para minar a soberania e a democracia no Brasil então isso aqui é loucura que é Lula Globo e Alexandre de Moraes né os três loucos eles estão dizendo que existe uma cara teoria de conspiração coisa assim de maluco legal maluco completamente maluco estão dizendo que existe uma conspiração aonde a extrema ultra super duper direita se uniu para atacar a democracia brasileira e o Willem Musk é o chefão da quadrilha porra pelo amor de Deus o Willem Musk não conhece nenhum de nós nenhuma das pessoas que estão questionando as ações do Alexandre de Moraes são conhecidas pelo Willem Musk a Folha de São Paulo questionou as ações do Alexandre de Moraes então a Folha de São Paulo agora pertence faz parte de uma organização criminosa contra a democracia brasileira a Folha de São Paulo Estadão os dois criticaram as ações do Alexandre de Moraes então agora você tem o Willem Musk você tem toda a direita você tem o cara que é comunista o Pimenta comunista você tem Estadão Folha de São Paulo Gazeta do Povo Revista Oeste todos todos os jornais tirando a Globo fazem parte de um grupo de conspiração que querem falar mal da democracia brasileira ah pelo amor de Deus ninguém vai acreditar nessas coisas então isso é coisa de maluco coisa de doido não existe conspiração o que existe são pessoas que pensam e as pessoas que pensam elas estão chegando na conclusão de que peraí o Alexandre de Moraes cometeu erros o Alexandre de Moraes rasgou a constituição o Alexandre de Moraes ele está fazendo censura prévia ele está derrubando é é perfis de pessoas e não somente o conteúdo mas o perfil é como ele mesmo falou aqui várias das pessoas que caíram os perfis caíram vários eu discordo com vários deles posicionamentos sobre isso cara posicionamento sobre intervenção militar você sabe a briga que eu sempre tive aqui sobre faixas de intervenção militar explicando a vocês o problema de tudo isso então eu sou contra mas ser contra não quer dizer que eu queira censurar ser contra não quer dizer que eu queira calar essa pessoa o que o Alexandre de Moraes deveria fazer se ele realmente se preocupasse com a democracia e com a liberdade de expressão e com a verdade era debater a mentira com verdades você não debate mentiras com censura uma pessoa fala uma mentira você censura ele a pessoa fala uma mentira você censura ela não quando a pessoa fala uma mentira você vai e fala verdade você abre mais pessoas falando a verdade quanto mais pessoas falarem a verdade menos mentiras serão acreditadas entendeu então isso aqui é a grande realidade mas se você observar a questão da censura sempre foi assim né a criação dos livros as pessoas não queriam criação de livro porque os livros iriam educar as pessoas eles não queriam por exemplo a leitura da bíblia eles não queriam a tradução da bíblia porque a leitura da bíblia faria com que as pessoas iam entender a bíblia e não queriam isso né então você sempre teve ditadores que nunca quiseram que as pessoas se informassem hoje você tem um Lula existe no Brasil um processo claramente você não pode achar que isso é uma uma coincidência a esquerda esteve no poder e desde que a esquerda esteve no poder a educação do Brasil acabou a educação do Brasil ela foi assim não tem educação por que que a esquerda sempre lutou para um povo não educado um povo sem escolaridade porque o Lula mesmo disse que quem vota nele é burro o Lula falou isso com todas as letras não brigue comigo brigue com o Lula se você tá petista você é petista você tá aqui no meu canal e você acha que eu tô te ofendendo na verdade eu tô ofendendo o burro tá porque chamar um petista de burro é ofensa ao burro não é ofensa a vocês e quem disse isso foi o Lula não fui eu o Lula falou com todas as letras que as pessoas com menos escolaridade votam nele e as pessoas que começam a ter uma escolaridade maior eles param de votar nele são palavras do Lula então fique nervoso com o Lula não fique nervoso comigo se você não gostou se sentiu ofendido esteja ofendido com o Lula o Lula que falou isso e é por isso que o Lula sempre trabalhou para que você não tivesse educação para que o povo não tivesse educação e o povo brasileiro infelizmente muitos cresceram sem educação porque foi método método nós vamos deixar o povo brasileiro burro nós vamos deixar o povo brasileiro sem entendimento vamos colocar professores doutrinadores para tentar doutrinar essas pessoas mas não vamos ensinar isso foi uma jogada é uma jogada porque mais conhecimento a pessoa abre a mente e as coisas mudam então acho que a gente tem que focar nisso aí entender essa jogada que aconteceu eu acho que é muito importante torcer para que o Bolsonaro realmente se coloque como candidato porque se ele se coloca como candidato eu acho que teremos uma proteção a mais porque não quer dizer que o o Xandão não vai tentar prender não vai tentar atacar não vai tentar censurar o Xandão vai continuar tentando essas coisas mas quanto mais a gente conseguir expor as ações dele mais chances nós temos de trazer o Brasil uma normalidade é esse que é o ponto é lutar pela normalidade do Brasil tá bom então é isso aí galera que era